Fala rapaziada, eu sou o Kili, bora assistir aqui o vídeo do Jaipi Dubla, que é a lógica do Among Us, episódio 4, doblado. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. A doblagem é feita por pôr o divertimento. O conteúdo de origem está no primeiro link abaixo. Não deixe de dar seu apoio ao criador original. Exato. Espero que você goste. Eita, já começou uma treta. Fácil. Dá pra parar? Ok. O Johnny Bravo. Então tá, né? Ele foi pra outra sala, né? Ele não tá com aquela galera mais. Ah, qual é? Por que que sempre vem me matar toda vez que eu sou tripulante? Vai, moço. Denuncia. Bora fugir ou sei lá. Pode reportar meu corpo também. Reporta o corpo, meu Deus. É, aí é difícil. Aí vai dar tempo dele matar o próximo. É assim que você vai reagir? Vai chorar no cantinho? Vai ficar chorando. Tá quase podendo matar já. Tá quase. Espera mais um pouquinho que vai. Pronto. Próximo. Difícil, né? Opa. Nossa, incrível mesmo. O cara ficou chorando. Ele não disse isso, veterano. O que que tem, mano? Cheguei perto. Isso é um desrespeito. Um completo desrespeito. Um desrespeito, hein, disse? É muito desrespeito com a minha pessoa. Oxi. Devolva a minha corda, gentleman. Ou devo dizer, canalha. Ó quem voltou. Canalha? Que boca mais suja, capitão. Eu só estou com esta cor porque esse ladrãozinho roubou a minha. Opa, Siondo, esse fato, senhor. Arr, um ladrãozinho. O pirata. Eu sou acostumado ao mundo de vitórias e derrotas. Mas pra se tornar um ladrão, o ladrão tem que ser roubado. E o meu nome foi por essa coisa roxa aqui. Roubar o seu nome? Eu sou o capitão desde que passei 14 anos no vídeo. Ele queria ser o capitão. Geralmente, não são três anos. Não pra mim. Já chega. Vamos resolver isso com um pouco de civilidade, vamos? Eu abro mão da coloração branca caso receba de volta a minha cor de carvão endurecido. O ladrãozinho poderia trocar pra outra cor. Quem sabe ciano, que lembra os mares caribenhos. Arr, parece bom, mas o que eu ganho com isso? O seu nome, é claro. Como poderia ser o líder dos piratas sem o belo título de capitão? Exato. Acorde fechado. Pera aí, o capitão soubeu. Mas aí o outro vai ter que mudar o nome, né? Agora você responderá pelo nome de líder. Então foi decidido. Pronto. Por que que o Ainho não veio jogar nesse povo? Ele tentou mudar de sala, mas achou o mesmo povo de novo. É foda. Mas pelo menos agora ele é impostor. Opa. Já leva ele logo. Já passa a faca. Você não tem cabelo. Ai meu Deus, eu não tenho cabelo. Só tem essa coroinha, eu pareço um padrinho mágico. É verdade. Corre a fita, fila. Ai, ele é muito legal. Tá certo. Não é tão legal assim, vai. Nossa. Sem nem pensar muito. Só toma. Grazer, não. Por que, player? Por que? Você quer ganhar, não quer? Mas a que custo? Não. Não. Ai, você supera. Ô dó. Ficou triste. Cara, sim. A gente tem que sair daqui. Então, deu, né? Vamos continuar procurando os outros. Ô, meu Deus. Já carrega esse bicho. Senão daqui a pouco chega alguém. Pra reportar o corpo. Ô, quem tá ali sozinho. Ô, difícil é foda, né? Só alinhar o troço no meio, poxa. Chuchu, beleza. Certo. Por que você falou assim? Você sabe o porquê. Tá, tanto faz. Só... Isso é impossível. Estranho. Ô, ei, player. Oi, líder. Player, você poderia me chamar de Capitão? Quando o Capitão de verdade e o The Gentleman estiverem longe? Ah, mas aí é foda. Tem que ficar chamando por outro nome, né? Eu gostei muito do nome de Capitão... Claro. Por que não? Ai, é Deus. Vou te chamar de Capitão. Aguenta aí. Eu sou o quê? Toma. Melhor amigo. Na verdade, meu único amigo. Eu até escrevi uma música para a nossa broderagem. Quer ouvir? A gente tinha matado ele. Player, 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 player. Meu melhor amigo. É, como é que mata ele assim, né? Acho que é melhor. Jesus Cristo. Eu sei, né? Bem chiclete. É, ok. Achei que ia fazer ele aproveitar que ele é amigo e ir para não votar nele. Relaxa, não é meu sangue. Ele ia convencer a galera de que eles eram inocentes. O louco! Como você fez isso? Levou dois. Ah, você sabe. Com The Gentleman eu fiz o clássico de quebrar o pescoço. Sempre funciona. Com ovinho eu sou meio de um pé de cabra na cara dele. Nossa! Não tem nem animação disso no jogo. Não tem não. Não, é que tipo, eu fiquei só dez segundos ali com o Capitão. Como que você fez isso? Como é que você matou dois, né? Ah, aconteceu bem mais que isso. Capitão e o Stoner apareceram no fim do corredor e ameaçaram reportar os corpos. Eita! Então eu disse, se eles chegarem mais perto, eles vão encontrar o ovinho The Gentleman lá no balacobaco. Eita! Ah, valeu, pô. Valeu por me dedurar, né? Beleza. Tá certo. Aí é foda. Sacanagem. Quando tá jogando de dois impostores, sempre tem um dos dois que não sabe esconder, né? Quem que é o amigo dele. Ainda mais se você estiver jogando em sala aleatória, sem ser com seus amigos. Sempre assim. Você tá de impostor junto com alguém, aí a pessoa vai lá, é eliminada. E antes dela ser eliminada, ela fala no chat, ah, o outro impostor é fulano. Tipo, mano, joga direito, velho. Sempre tem a galera pra poder estragar a gameplay. Mas e aí, você ainda joga Among Us? Fala aí nos comentários. E aproveita pra clicar agora aí um dos vídeos aparecendo aqui do lado. Clica aí que você já vai pro próximo. Assiste vários vídeos aqui no canal junto comigo. E tamo assistindo aqui essa série de lógica do Among Us. Então assiste aí os episódios anteriores se você ainda não viu. Eu também espero te ver no próximo vídeo e tchau.